Então, eu passo a chamar o conjunto dos itens de 34 a 43 que serão deliberados em bloco, com exceção do item 37 que já foi julgado, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Conforme que a decisão com inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como o ato administrativo, estão disponíveis no sítio eletrônico da ANEL desde a última quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Bem, primeiro indago se tem algum dos diretores, algum interessado que deseja fazer destaque de algum item da pauta. Não havendo, submeto à votação os itens, então, do bloco, dos itens 34 a 43, exceto o 37 que já foi deliberado em votação, então, bloco. Eu voto pela aprovação dos itens em bloco. Acompanho os relatores para todos os processos do bloco. Voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco, composto dos itens 34 a 43, exceto o 37. Então, sendo esses os últimos itens da pauta, declaro encerrada essa quarta reunião pública ordinária da diretoria. Boa noite a todos. E aí Obrigado.